Pessoal, preste bastante atenção nessas plantas que eu vou mostrar para vocês. São plantas frescas colhidas agora. Não foi lavada ainda, nós vamos lavar para usarmos na alimentação. Presta bastante atenção que são flores sadias, são folhas sadias e bem fresquinhas. Essa primeira aqui é o picão preto, é a vida espilosa. Esse daqui é a erva botão. E essa outra aqui é o dente de leão, plantas frescas que podem ser usadas como alimento. E o incrível é que eu posso usar na minha alimentação plantas que são anti-inflamatórias, são inibidoras de enzimas digestivas, plantas que existem muitos minerais e vitaminas, plantas que não contêm veneno nem agrotóxico. Isso eu vou estar ingerindo, vou estar me alimentando e vou estar tratando a minha saúde. Se eu usar esse conjunto de plantas aqui todos os dias, a minha vida vai mudar. Por quê? Porque o picão preto, ele é um anti-inflamatório, ele é analgésico, ele é inibidor de enzimas digestivas, ele é excelente para o meu sistema digestivo, para toda a minha digestão. Ele aumenta a imunidade, ele controla a imunidade, então é uma planta maravilhosa, planta segura, picão preto. A erva botão é uma planta maravilhosa também, porque é um alimento, mas ela também é anti-inflamatória, ela também é antioxidante, ela também é antidepressiva, é ansiolítica, melhora os meus ossos, melhora o Alzheimer e é um alimento, um alimento maravilhoso. E também vai ajudar a tratar o meu fígado. Qualquer problema que você imagine no fígado, ela vai estar ajudando a tratar. O dente de leão é uma verdura amarga, é um alimento que vai funcionar inibindo as enzimas digestivas também, é um inibidor de enzimas digestivas. Ainda vai ajudar os meus rins a trabalhar melhor, porque é um excelente diurético, vai ser muito bom. E ainda ajuda o meu fígado, pode recuperar o meu fígado. É alimento e também uma planta que vai tratar o meu organismo. Agora, se eu estiver me alimentando com essas plantas, eu não vou estar ingerindo agrotóxico, não vou estar ingerindo adubos químicos, não vou estar ingerindo nada de mal para o meu organismo, mas vou estar tratando ele. Essa é a diferença, quando nós decidimos utilizar plantas alimentícias que trabalham em nosso favor. Vejam só, apenas um conjunto de plantas. E existem muitas outras que são alimento que podem trazer saúde para nós. Tá certo? E se eu decidisse secar essas plantas aqui? Eu poderia secar elas e fazer o pó. E também está ingerindo na minha alimentação sem perder a qualidade, sem perder os minerais e nem as vitaminas. Já pensou? As possibilidades que existem quando nós temos o conhecimento de como usar as plantas ao nosso favor? Tá certo? Se você quiser comprar plantas secas, plantas saudáveis, como essas aqui, mais secas, conversa com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo.